Música Aconteceu uma coisa A mãe morreu, Dani No Curta TV desta semana Tu assiste ao filme O Que Ficou Pra Trás Curta com direção, produção e roteiro De Pedro Guidani Gente, para com isso Fica quieta que o assunto não é contigo Fala assim quando é mulher Tua mulher? É na real, André Olha pro mundo, cara A Paula é minha mulher Curta TV Nesta segunda A meia-noite A meia-noite A meia-noite